Ô, Sarajanes! Nossa, querida! Ô, Marraia! Caramba, para de gritar! Eu tava fazendo uma live! Ah, tava fazendo live, bonitona! Teu trabalho é moreza, né, Sar? Eu tô aqui o dia inteiro aqui fazendo as comidas. Vou fazer live também pra divulgar. Tu não vai divulgar? Quer afastar os clientes? As quentinhas estão prontas. Se demorar, vai esfriar. Cadê a Marraia, mãe? Ô, Marraia! Caraca, meu irmão, que estresse é esse? Dá pra diminuir o decibel aí da subwoofer? Desliga! É, uma subwoofona que é uma chubacona. Eu não preguei o olho a noite inteira, brother. É, em compensação, ficou pregando outras coisas. É, preguei o martelinho a noite inteira. Eu sei, eu sei. Então você guarda o seu martelinho, tá bom? Martelinho do Thor, irmão. Opa, Thor! Arrasa lá, brother! Vamos! Bora bater meta. Pera aqui. Meta-se com a sua vida. A gente não dava nada pra ela. É o celular. O celular da mãe. Ah, já deve ser os clientes. Quem é? Arrasei no vídeo. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá aqui isso? Número privado. Sabe por quê? É privado. Atende, mãe. Pai, atende. Pode ser cliente? Claro! Pode ser cliente. Alô, quem tinha pra tudo dentro? Disque 1, para tudo dentro. Disque 2, se for só o carbo. Disque 3, para falar com a sensorista, a Maicon. Ah, isso aí é você. Deixa que eu atendo, que eu tenho a dinâmica do atendimento. Vamos lá. Sério. Hallelujah! Alô! Qual foi? Já te peguei, hein, brother? Gostosa pra caraca. Vai trabalhar, não? Com esses mamilos caídos de fora aí? Ninguém quer ver isso aí, não, palha? Quem quer comprar, hein? Nojo! Qual foi? Tô sabendo que tá rolando aqui o mercado paralelo. Que negócio é esse, Marraia? Se é paralelo, não tá na tua tangente. Então segue reto. Isso aqui não tá cheirando bem, não, velho. Isso aqui é essa piscina. Já falei pra mãe, deixa a Jussara lá que tá com problema de... Falei pra ela, tá vindo o bacalhau da Noruega aqui nessa piscina. Vamos parar com essa enrolação. Eu quero saber o que é que tá pegando aqui. Ai, ó. Chegou meu mototáxico que eu tenho que ir, que eu tenho que distribuir os currículos. Com essa mochila desse tamanho? É que eu tenho muita experiência, brother. Para! Tu vai entrar nessa, para! A Marraia tá entregando Quentinha que a graça tá vendendo. Tu ainda não percebeu. Como é que é, Quentinha? Não, eu vou saber disso e agora. Traga. Você faz um favor. Entra! É, porra, grita. Entra logo, que tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo, sei lá como é que é. Eu vou deixar tudo pra caraca. Quer dizer que tá todo mundo ocupado aqui. Para! Estão vendendo Quentinha pra fora, né? Não! Quem está vendendo? Não! Sim, sim. Olha para... Não, realmente... Não, você sabe que eu sou uma mulher que não gosto de ficar em negócio de papinho de mentira. É, sim. Então assim, não estamos mentindo. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Dá uma tapa pra ver se volta a minha voz. Voltou. Na verdade, quem foi que te falou assagineira? Teu marido. Asno. Asno. Olha! Não vai atender, não? Hum... Deixa eu... É... Eu não vou deixar de estar conversando. Vai atender pra quê? Atende! É... Sequestra a lâmpada, por quê? Atende! Ih, o sequestrador tá nervoso. Ah, eu tô nervosa. Calma, mãe. Calma. Ai, eu vou aproveitar pra me dar prazer. Ai, eu também tô nervosa. Caramba! É só uma nervosa. Ai, eu tô tudo nervosa. Alô, é da Quentinha? Queria fazer um pedido? É, sem engano. Acabou. É... Tá vendo? Tá aí a prova. É... Não, mas não há prova nenhuma, não. Não quero nem saber. Se quiser continuar com as tendas, tem que pagar todos os impostos, tá? O que é isso? Ah, paragem, você tá tão lindo. É cheiroso. Tá mesmo, tinha sentido. Fazer uma... Cheirinho de manjar. Olha aqui, pará. A gente quer... Vai colaborar com dinheiro. Mas que a gente tá abrindo agora um negócio que tá sem capital de giro. Posso sair? Para contigo? Acho que é pra mim, mãe. Capital eu não tenho, mas tô trabalhando no giro. Se tu quiser, eu dou uma rodopiada aqui só pra te dar prazer. Tu quer? Baixa ele a palma. Quer parar? Dá uma aliviada, cara. Se você quiser, eu te dou uma aliviada também. E se você quiser, eu deixo você provar da minha Quentinha. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Eu tenho uma aliviada também. Eu tenho uma aliviada também. Eu tenho uma aliviada também. Eu vou passar um estil. Me危u, você não vai conseguir isso. Eu vou passar um estil. Eu vou passar um estil.